Fala galera, beleza? Suzuki na área, tudo jóia? Com vocês? Olha o que chegou aqui pra gente Mais um acessório Pra gente colocar no eixo traseiro da roda Tá aqui com a moto já pronta pra poder mexer nela Tem que tirar aquela tampinha que tá ali Ela tá parcialmente coberta porque Hoje não tem uma lua na nossa cabeça, tem uma nuvem preta gigante Vai chover daqui a pouco É o mesmo slider Que eu tenho aqui na frente, só que é de outra marca Só que o estilo é o mesmo Então eu vou gravar pra vocês A gente está dando o slider ali Essa aqui é a capa que eu comprei Essa aqui é a capa antiga que ficava na Chica Louca Ela não serve nessa moto que é pequena Capinha nova que a gente comprou também Ela é impermeável, tem esse tecido Macio pra não riscar a moto Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então É instalar esse eixo Esse slider de eixo Depois eu vou mexer nessa placa Quero trazê-la um pouquinho mais pra frente Toda vez que eu ando com a patroa Fica pegando no pneu A placa, por isso que ela tá levantada assim Eu não gosto de andar com ela levantada desse jeito Então eu vou tentar trazê-la um pouquinho mais pra frente Mas primeiro vamos mexer aqui no slider E depois a gente mexe com isso Se a chuva permitir também, né? Tomara que não venha tão cedo É Pra cá ainda tá meio claro É mais aqui em cima mesmo que tá escuro Vamos lá Bom, a primeira coisa aqui A gente tem que desmontar o eixo, né? Deixa só um lado pronto Pra gente descobrir qual o lado que é da direita Qual é da esquerda aqui Provavelmente esse aqui é o da esquerda Não tenho isso muita certeza Pra falar bem a verdade Eu acho que nenhum desses lados aqui é de nenhum Porque aqui a gente tem um buraco Mas não é tão grande Isso aqui tem a porta, né? Bom, vamos ver aqui Vamos desmontar primeiro A gente vai descobrir Agora eu entendi Por que que isso aqui é pequeno E o outro é grande, tá? Isso aqui encaixa certinho aqui na parte da rosca Da porca, do parafuso Aí fica essa distância, né? A outra peça Por que que ela é gordinha antes, gente? Pra simular Tudo isso daqui, ó Pra ficar na mesma distância Então por isso que ela só encaixa aqui Só a pontinha Aí fica praticamente a mesma distância Que tá lá, fica aqui Vamos montar então Vê como é que vai ficar Bom, segundo o manual aí, ó Ele fala pra deixar um lado pronto Que é o que a gente fez aqui Só não conseguia apertar bem a porca Porque não tem como segurar direito esse eixo E girar a chave, né? Essa é uma chave que a gente comprou na China também Bem legal, cara De catraca e tem várias bocas Meu Caralho, velho Esse perlão tão comendo vivo aqui Montar logo esse negócio Vamos lá Ficou certinho, tá vendo? Que é a distância que eu tinha comentado com vocês Agora vamos pra esse lado Primeiro O gordinho lá Já travou o eixo Depois o O acabamento, né? A arruela E a porca É É isso aí, ó. Pesinha instalada, bom sucesso. Ficou bacana, só não tem aquela escrita que tem a outra, né? Mas ficou top, hein? Agora além do slider de balança, a gente tem slider de roda também. Vamos ver se a gente consegue mexer nessa placa aqui agora. Aí galera, soltamos aqui o suporte da placa. A gente vai colocar duas chapinhas ali, ou três, ou quatro, não sei como é que vai ficar legal. Pra poder deixar mais longe a placa. Não vou filmar agora as instâncias que eu tô querendo deixar, porque eles não filmam a minha placa, beleza? Esse aqui é o suporte que eu comprei. Tentar prolongar um pouco essa placa e os parafusos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui. Isso aí galera, fizemos os foros. Tivemos que aumentar o buraco da chapinha, porque o parafuso original aqui é de 6mm. E os parafusos que servem aqui são de 4mm, né? Então vamos tentar montar aqui agora. Tivemos que aumentar o buraco da chapinha. É isso aí. Com essas duas hastes aqui, ó. Eu achei que ia ter que fazer o lamão francesa aqui, alguma coisa assim. Mas esse parafuso ele aperta bem. Como tem, mas não tem vibração assim na placa excessivamente, né? Dá pra gente acabar utilizando isso aqui. Só o arame da placa que tá curto. Mas como a gente vai ter que pôr a placa nova também daqui a pouco, né? Na hora que pegar o documento da moto. Aí esse arame já vai sumir e se a gente precisar trazer mais pro fundo a gente consegue também. Só que eu acho que daí vai ficar muito, né? Vai vir pra trás da lanterna aqui e não vai ficar legal. Desse jeito ficou bacana. Vamos montar aqui agora a outra parte. A gente vai ter que usar travamento de rosca químico. Só uma gotinha é suficiente. É vermelhinho pra torque alto, né? Alta viscosidade da Vonder. É isso aí, rapaziada. Agora a placa fica mais longe aqui. Vamos fazer os apertos finais. Olha aí, galera. Com o extensor, a placa ficou um pouquinho mais longe do pneu, né? Eu queria mais, só que não tinha como. Mas onde ficou aí ficou bacana. Antes, qualquer ângulo ali, qualquer buraco, quebra-mola já raspava a placa no pneu. Agora tá longe. Graças ao extensor. Tá com aquele negocinho branco ali, ó. Porque é o adesivo que veio nele, né? Não tirei direito. Bom, eu nunca fui fã de utilizar esses eliminadores de rabeta, tá? Uma por causa da polícia. A polícia enche bastante o saco. Mesmo estando com... Com os picas... Os picas... Com os piscas originais, tem luz de placa, tem olho de gato. Mesmo assim, os caras enchem o saco, né? Mas, como já veio na moto, né? Eu preferi deixar. Uma porque também o eliminador que vem aqui, ele vai lá pra trás. É horrível. Depois eu mostro pra vocês. Ou se quiser procurar no YouTube, também tem vídeos originais aí. Mas não é legal. Não é bacana. É muito feio. E ele vibra muito. Vibra muito. Parece que tá quebrando. É... Tem um rolê que eu dei com o meu amigo aí que tem uma moto igual a minha. A gente foi pra Sertanópolis. Foi na Jaqueira e depois em Sertanópolis. Dá pra ver o tanto que a placa dele vibra, cara. Parece que vai quebrar. O tanto que vibra o negócio. Aí esse é um dos motivos também que eu optei por manter... Esse iluminador de... De rabento. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo... Deixa o seu like. Compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Ah, e aqui, ó. O slide que a gente instalou também tá aí. Ficou legal. Gostei bastante. Eu preferia o vermelhinho, né? Porque a moda inteira tem bastante acessório vermelho. Só que como o dianteiro já era pretinho, né? Igual eu mostrei pra vocês ali. Graças a Deus não choveu. Deu tempo de fazer a instalação desses acessórios. Então, como o dianteiro já era preto. Eu não vou trocar o dianteiro. Sendo que eu já tenho um. Pra pôr um vermelho. Só pra deixar tudo vermelhinho. Então, eu acabei comprando o traseiro. Que eu não tinha. Preto. Só que eu não achei a mesma marca, né? Provavelmente o antigo dono importou. De... De outro país aí. Não sei. E acabou instalando. Mas é isso aí, galera. Ficou perfeito, ó. O sliderzinho. Já tinha o de balança. Daí agora tem o de roda. E o extensor do... Da placa. É isso aí. Se gostou do vídeo, compartilha. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E vamos arrumar uma bagunça aqui agora, né? Tchau. Tchau. Tchau.